Quis evitar teus olhos, mas não pude reagir Ficou a vontade então, acho que é bobagem A mania de fingir, negando a intenção Quando o saco alguém cruzou no teu caminho Te mudou a direção Chego a ficar sem jeito, mas não deixo de seguir A tua aparição Quando o saco alguém desperta o sentimento É melhor não resistir e se entregar Me dê a mão, vencer a minha estrela Complicação, tão fácil de entender Vamos dançar, luz e a madrugada Inspiração, pra tudo que eu viver Quando o saco alguém cruzou no teu caminho Me mudou a direção Me dê a mão, vencer a minha estrela Complicação, tão fácil de entender Vamos dançar, luz e a madrugada Inspiração, pra tudo que eu viver Eu viver Quando o saco alguém cruzou no teu caminho Te mudou a direção Pastão, ó Música 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 Tchau, tchau.